Já tô aqui ó Uba, 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 eita Tô no gol, rato, tô no gol, vai pra cima, rato, tô no gol Uou, boa, ratão A gente é rato Entende? Eu errei Saudades estéreo Sai, 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 sai Boa garoto, Drizze Ah, ó, cês tão de sacanástica Olha o gol, olha o gol, olha o gol Porra, do rato, viado Rato, rato, rato artilheiro Ratoonaldo Quebrei Ratoonaldo gaúcho, leque Não, 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 velicidade nós todos aqui Sai, sai que eu tô bruto Vai lá, ratão, vai lá, ratão Sete a um, ratão, a galera tá pedindo, ratão Sete a um, sete a um Já foi o golinho do meu, já foi o golinho do meu Ah, mas é, Sontatif, toca na direitinha, na direitinha, na caiotinha, na caiotinha Ufa, que pariu Calmou Vai, gente Tem pouca gente, mano Pouca gente, só para aí Vai, 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 vai Porra Cortei Vai Vai, gente, para frente, joga, rato, gol Gol, gol Opa Tem mão, vai lá, chute estar com uma, viado Porra, eu tô com medo de você aqui atrás, cara Vai, rato, vai, rato É tua, garoto Brilha, ratão É tua Vai, rato Vai, vai, rato Vai, bota, que marinho Gol 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 É, tá brilhante de mim ali atrás, olha o que você fez Tá brilhante de mim ali atrás, olha o que você fez Olha a boca, viado Olha o que ele fez Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Que chambada, peraí É melhor jogar na defesa mesmo, a gente pode tirar o pé já Agora é hora de tirar o pé já Caralho Caralho Meu nome é pequeno Beleza Ah, vou tá jogando, bate o Beto, o fio de lado, fica cheio de negocinho, mandando na bola dos outros Vai tomar a bola agora no gol Caralho, melhor é só fazer defesa pra não levar mais gol, galera Mais um, mais um, Batif Mais um, Batif Que segura Caralho Caralho E tamo omelendo Eita Porra Foi de biquim, cara Cara tá com o maior carrinho antigo, mano Não, 7 a 1 a gente vai mandar É É verdade É verdade 7 a 0 7 a 0 Caralho 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 Pega aí, pega aí, mete, 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 mete Ih, não, o que aí, o Drizzy? Eu tô falando, Drizzy? Eu deixei, eu deixei, eu deixei, eu deixei pra ser o 7x1, gente, calma, calma, calma Tem que ter um gol, só o Drizzy quer estourar o microfone, né? Fica a safança daí, Drizzy! Ela desceu Gente, desculpa, gente Desculpa, gente, é o que eu queria falar dentro de vocês Falou mesmo, a gente não ama Ah, mas dá pra atender o telefone agora não Não dá, a gente tá num campeonato muito importante Não vou ligando aqui pra mim Primeiro campeonato do Mundial Eita Tapareeeel Vai pra Tiffy, ó, eu tô aqui pra Tiffy Deixa eu ver que só tirar aqui, senão a gente vai... Ih, olha aí, ó Não tem Porra, vai, vai, vai Cuidado com os tafos, destornaf, destornaf Eita Ah, porra, é nossa 3% da man Cê é louco, Rato É pro outro lado, Rato, caralho Rato é bom, né, mano? Tá jogando há duas horas no time azul e não sabe que tem que fazer gol no laranja Não dá não, mano Perdão, nego Errou Eu tô indo no gol certo agora Mas tá ligado que tipo, uma hora um de nós vai afundar esse time, né? Essa é a real Mas vai ser o Drizzy É o Drizzy Ele não tem que promiscou ninguém Oxi Vai pra Tiffy Caraca, hein? Sai, nego Caralho, passou na... Pegou no farol, nego Eita o Drizzy me batendo aí, necessariamente Agredindo Não, eu vou jogar sozinho agora essa porra Bota, bota, Drizzy Bota, Drizzy Olha o gol, olha o gol, Ratão Falaram Mas, Ratão, com essa cobi desse tamanho você tampa o gol inteiro, mano Relaxa aí, meu irmão Relaxa aí que eu não tô no gol Como é que eu vou tapar o negócio que eu não tô ali? Vai pra Tiffy Como é que eu tô indo pro ataque? Eu tô indo pro ataque Fica alguém no gol? Falaram Ratão, vou te jogar Eu te joguei pra frente, Ratão Golaço Acho que três gols dele foi falha a mim Vamos lá, fica tranquilo que é melhor de cinco aqui ainda A primeira é nossa, os caras, entendeu? Caralho, melhor de cinco, né? É melhor de cinco A gente vai matar essa porra logo Vamos matar logo essa porra Acelera Pé comigo Vai que eu tô no gol Vai que eu tô no gol Que eu tô gordão no gol Tô gigante no gol Vai, vai, Ratão, vai Daquele jeito Problema que eu não sei agarrar, nego Isso é um problema muito sério Aí, ó Porra, porra, rato Porra, rato Cara Nossa, o rato entrou no... Cara, ali, viado Não, nove... 9 a 2 agora, gente Ele me tribou Ele me tribou, nego Ele me tribou Ele me tribou Olha que golaço Tá legal, hein, Ratão Olha, o melhor é ficar no ataque, hein? Vai lá, Ratão Vai pro ataque Vai pro ataque Deixa eu ficar na banheira Só um... Ah, quase Porque assim, o meu carro Ele é pra ser atacante, olha só Porque ele é um carro grande Ele é um carro confortável Caralho, para de bater em mim, patrão Desculpa, time Faz nada Carrega Vai, Drizinho Vira, Drizinho Vira, Drizinho Isso aí, nego Padrão 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 Aqui Cadê o Zig, gente? Eu sou muito ruim, mano Caralho Caralho Ah, eu tentei fazer o extermínio aqui Mas eu não consegui, velho Olha o Drizinho onde está, velho Cuidado aí, nego Cuidado aí, nego Cuidado aí, porra Tirei, tirei, parça Aqui Padrão, nego Eita fudeu Olha que golaço Olha que golaço Eita, caceta Isso E aí Olha o come back Olha o come back Olha o come back Caralho Olha o rato O que o rato está fazendo ali, rato? Rato Caralho, fiado Eu estava no ataque Eu estava no ataque Vai, vai, vai Avança vocês dois Estão no gol aqui nesse lance desse início Vai, vai, vai Sai comigo, sai comigo Caralho Vai, Drizinho Vai, Drizinho Vai, Patife Não sai do gol, não Patife Já saí, já Já saí, parça Puta que pariu, Patife Vai pro gol aí, vai pro gol aí Deixa que eu tô, deixa que eu tô Deixa que eu tô, deixa que eu tô GOOOOOO GOOOOOO Porra, Patifão Tava lá no cantinho, mano Tafarel, nego Tafarel, puro Caralho, rasteiro no canto, rapaz Tá, nossa, nossa, nossa Tranquilo, tranquilo Vou fazer até algum contra, nego Ó, na mesma bicicletinha Aqui, ó Ó, bicicletinha Estratégia blindagem Ó, a gente não fez o Mane de ficar parado, hein A gente tá fraco, hein Tá bom, tá bom MD3 Boa Team Mane Ó, MVP, Patife Só queria falar isso Olha só, quem sai agora aqui Quer que eu saia, Zico? Rolão Galera, agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá